Alô galera do estado do Espírito Santo e de todo o Brasil que é cliente do Banco Baneste uma boa notícia para você, para mim que sou cliente do Baneste e possuo um cartão de crédito chamado Banescard que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, olha, Banescard, tá vendo? Banescard possua esse cartão, são 500 mil clientes, possui esse cartão Banescard que é um cartão de muito fácil aprovação olha, aprova rápido, entrou no banco, pediu o cartão, não está sujo no SPC, já está aprovado com limite mínimo de mil reais, ok? esse meu, ele tem 3 mil reais, eu tenho esse e tenho esse daqui que eu vou tampar aqui, olha, e tenho esse daqui, tá vendo? que é Baneste também, Visa, cada um tem 3 mil reais de limite, somando 6 mil reais, 3 em cada um então, para você que é cliente do Banescard, quer ser cliente do Banescard, agora ele vai, até o final do ano ele vai disponibilizar para a galera abrir também pela internet fora do Espírito Santo e qual é a boa e maravilhosa notícia, além dessa que eu falei que pode abrir já podia, mas você tinha que morar no estado do Espírito Santo, agora, até o final do ano eles disseram que vai abrir para a galera pedir em todo o Brasil pela internet, ok? mas qual é a melhor das notícias? é que o seguinte, todos que tem esse cartão Banescard, ele será automaticamente tá vendo? o Banescard, esse daqui, que eu vou mostrar aqui, ele será automaticamente ser trocado por esses daqui, tá vendo? então, se você tem um Banescard, você poderá receber um desses daqui dependendo do seu perfil de crédito que começa com o Classic, com o Gold, com o Platinum e com o Infinity depende do seu perfil de crédito então, você não se desespere, não adianta, não precisa você ligar para eles ou correr na agência, porque eles têm 500 mil clientes com o Banescard que é esse daqui, que será trocado por esses quatro que eu falei para você dependendo do seu perfil de crédito, que seria, vou repetir aqui o Classic, tudo a bandeira visa, lógico o Classic, tá? é o Gold, o Platinum e o Infinity então, o Banescard, o Banescard será trocado por a bandeira visa e, dependendo do seu perfil, você poderá pegar até o Infinity lembrando que o Infinity, a pessoa tem que ganhar acima de 10 mil reais de renda, para ter então o Infinity, tá bom? então, se você ganhar mais de 10 mil reais e é cliente do Banest, você poderá ser trocado o seu Banescard pelo Infinity e aí, não precisa você ir correr nas agências ou ligar para poder trocar porque, aos poucos, durante o decorrer do ano de 2022 será feito esta troca automaticamente e quando chegar na sua residência e estiver em mãos que você desbloquear esse novo e lindo cartão da bandeira visa, o outro Banescard ficar, nesse caso, é inútil, ok? ou seja, já não servirá mais porque um vai substituir o outro e ele é múltiplo, ok? e esses cartões novos são múltiplos então, galera, tá aí uma boa notícia para você que é cliente do Banest assim, para mim, como eu sou cliente do Banest tenho dois cartões de crédito do Banest com limite maravilhoso e você também que quer ser basta aquilo que eu falei se você mora no Estado do Espírito Santo ainda ah, mas tudo bem se você só mora no Estado do Espírito Santo ainda não liberou o leque para todo o Brasil mas você mora no Estado do Espírito Santo você pode ir pela internet e abrir a sua conta e pedir o seu cartão pela internet quando você tem que morar no Espírito Santo mas até o final do ano de 2022 segundo informações do Banest ele vai abrir o leque para o Brasil todo pedir pela internet, ok? e aí, tá aí a boa notícia para você então, se você quer esse Banest ele aprova muito fácil lógico desde que você não esteja inadimplente porque ele consulta o Serasa tá bom? e também, lógico, lá o Banco Central que é o SR muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui